Neste primeiro semestre de 2021, Portugal tem a oportunidade de marcar a agenda europeia numa fase tão crucial da nossa vida coletiva. Enquanto presidência do Conselho, teremos como missão reforçar a resiliência da Europa e a confiança no modelo social europeu, promovendo uma união acende nos valores comuns da solidariedade, da convergência e da coesão, capaz de agir de uma forma coordenada e de recuperar da crise que vivemos. Passaremos claramente da estratégia à ação, colocando a nossa prioridade na implementação do pilar europeu, dos direitos sociais e do seu plano de ação, de forma a construirmos uma Europa mais social, mais resiliente, mais justa, mais inclusiva. Procuraremos obter do Conselho uma orientação geral sobre a diretiva relativa a salários mínimos adequados, que permita apoiar uma vida digna a todas as trabalhadoras e a todos os trabalhadores europeus. Colocaremos os direitos da criança no centro da nossa agenda política e comprometemos-nos a adotar uma garantia para a infância. Promoveremos ainda um debate em torno do futuro do trabalho e do trabalho digno, tendo sempre por base o diálogo social e a negociação coletiva. Daremos especial relevo às políticas de combate à discriminação, à pobreza e à exclusão social, das quais destaco claramente também aqui o lançamento da Plataforma Europeia para a prevenção e combate à condição de sem-abrigo. Como ponto alto da Presidência, organizaremos a Cimeira Social do Porto, que dará impulso político à implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A aposta do governo português recai na afirmação da Europa Social. Uma Europa que não deixa ninguém para trás. Este é o tempo de agir pela recuperação da economia, pelo reforço dos direitos sociais, pela coesão económica, social e territorial, pela resiliência das nossas sociedades numa Europa mais verde, mais social e mais preparada para os desafios do futuro. precisamos de todos, contamos consigo para nos apoiar nesta missão. Apoio 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 O que é isso?